Praia de Piuma, estamos rodando aqui em frente a Praia de Piuma Mostrando neste domingo especial aqui pra vocês as imagens aqui da Praia de Piuma Vamos ver como é que estão aqui as pessoas andando aqui pela praia Aproveitando aqui o feriado, feriado prolongado, feriadão A Praia de Piuma sempre é essa beleza, né? Sempre a Praia de Piuma, sempre lotada, sempre com muita gente E hoje não poderia ser diferente, olha bem, olha o mar como é que está bonito, né? O mar está bonito, hoje tem onda aqui na Praia de Piuma, hein? Tem a Praia de Piuma que é uma praia muito sossegada, com águas muito calmas, né? Hoje estamos aqui diferente, estou vendo uma praia diferente aqui Vamos ver se, mesmo fora de temporada, se a praia continua com muita frequência de pessoas, né? As praias aqui, estamos rodando aqui as praias do litoral, elas não estão muito cheias não Mas aqui em Piuma tem um público sempre presente É uma praia que sempre tem muita gente E é uma praia muito querida de todos os capixabas Estamos aqui no Estado do Espírito Santo Rodando pela Praia de Piuma O litoral aqui do Estado do Espírito Santo, um litoral maravilhoso, né? Que tem várias praias bastante conhecidas aqui Uma delas é Piuma, aqui no nosso litoral E olha aí como é que está bonita, pessoal A Praia de Piuma, olha que beleza Muitos quiosques, muita gente andando pela praia Olha aí, não está super lotada, é claro, né? Como no verão ou como no carnaval Mas olha, hoje estamos aqui rodando a praia num dia de abril, né? Estamos em abril de 2023, domingo E a gente está rodando e transmitindo para vocês aqui Essas imagens maravilhosas aqui da praia de Piuma, litoral do Estado do Espírito Santo Mesmo fora da temporada, tem muita gente ainda aqui Eu estou achando bem frequentada aqui a praia Vamos lá Vamos vendo Um abraço a todos vocês que acompanham o nosso canal Vocês que acompanham aí as nossas matérias Nossas reportagens E a gente sempre que passa aqui por Piuma Quer fazer essas imagens para vocês Porque vocês gostam Muita gente aí tem residência aqui Passa verão aqui Passa momentos agradáveis aqui na praia de Piuma E nada melhor do que estar aí olhando Recordando essas imagens, esse céu maravilhoso Aqui na praia de Piuma No litoral do Estado do Espírito Santo Vai vendo, meus amigos Vamos vendo aí as imagens da praia de Piuma Litoral Sul do Estado do Espírito Santo Essa praia fica a mais ou menos uns Trinta quilômetros de Marataís Que está a mais ou menos quarenta quilômetros de Cachoeiro Então a gente tem uma região muito próxima aqui E nós que moramos em Cachoeiro Temos essa oportunidade de estar sempre aqui Visitando essa praia Olha essa área aqui É uma área que não tem castanheira E tem esse também o mar aqui Olha as ondas, olha aí Olha quanta onda Piuma com ondas assim é difícil, hein Olha lá Pessoal deve estar adorando, né Que aqui é uma água bem parada, né É uma água rasinha, né É uma praia muito rasinha Mas agora com essas ondas aí, ó Que show, hein Que show a praia de Piuma no litoral Então vamos lá, pessoal Vamos acompanhar aqui a nossa matéria Mostrando a beleza aqui da praia de Piuma Aqui no nosso litoral Litoral do Estado do Espírito Santo As pessoas felizes aqui Andando pela praia Tomando banho Aproveitando esse vento maravilhoso Tem uma brisa aqui sensacional O sol está quente hoje Porque o céu está muito azul, ó Olha aí como é que está O nosso céu aqui na praia de Piuma Mas, é... O pessoal está aproveitando aí O momento, o domingo, o feriadão Para andar pra lá e pra cá É nossa praia maravilhosa aqui É a praia de Piuma Lá ao fundo, ó Vocês estão vendo aí A Ilha dos Cabritos E outras ilhas mais Há pouco tempo atrás aí Teve um recuo das águas aqui, ó Que dizem que conseguiram chegar Até essa ilha aí Praticamente a pé Ficou tão raso aqui O local Que o pessoal conseguiu Chegar até a praia lá Praticamente a pé Não sei se Eu fui Fizemos até uma matéria aí Mas no dia que a gente chegou aí Já não estava tão raso mais, né A gente não conseguiu Pegar esse fenômeno aí Da praia Rasinha Muito rasinha, né Teve um recuo muito grande Das águas aí Rodando aqui na praia de Piuma Vamos lá Olha as castanheiras Olha a sombrinha gostosa O pessoal comendo aquele peruá frito Tomando aquela geladinha Aproveitando o domingo Aproveitando o feriadão Com força aqui na praia de Piuma Feliz que está aqui, né Quem puder Vir para o litoral Aproveitar o feriado Quem pôde Ou que ainda dá tempo, né De vir Quem estiver com vontade Está aí Uma grande oportunidade E o interessante É que a noite Está chovendo Ontem Anteontem A noite choveu Ontem a noite choveu Pouco, mas choveu Anteontem foi mais Mas quando chega de manhã O tempo Começa assim Um pouco nublado E logo Vira esse sol maravilhoso Olha aí Que céu azul Que está aqui na praia de Piuma Olha É inacreditável Mas é assim que está funcionando E é assim que a gente quer Chuvinha de noite Para dormir E durante o dia Esse céu incrível E esse sol Que está aqui Na praia Brindando Todo mundo aqui Grande abraço Não se esqueça De se inscrever no canal Compartilhar E curtir o vídeo Tchau, tchau Gente Obrigado